e fala tropa beleza tudo bem com você nesse vídeo mostrar como você ganhar aí alguns dólares de graça um gratuito isso só fazer o cadastro você vai tomar seu tempo de cinco minutos só para fazer esse cadastro para você ganhar aí de boa tranquilo sem fazer nada então vamos lá vamos aqui em nessa plataforma aqui que chama just token certo se não me engano aqui é assim que para fazer o cadastro e vamos lá é bem simples você coloca seu e-mail se eu colocar o meu e-mail aqui já está salvo coloca sua senha sua senha repete senha aqui é o código de referência bota essa parada aqui e dá o prêmio eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou botar minha senha entendeu mas já volto já e pronto galera botei minha senha aqui certo vou aqui em sim me registrar né Prontito vem aqui salvar senha certo que eu acabei de colocar vim aqui deixa eu ver se vai e vai assim continuar tem que colocar o meu nome aqui leonardo costa pronto finalizar o registro e prontinho e pronto no caso aqui eu já já ganho já cinco dólares que são exatamente sem é não é sem tokens desse aqui ou é 100 mil tokens certo e lembrando que isso aqui é um airdrop viu só para lembrar mesmo vamos lá é só não me engano é aqui um airdrop você vem aqui né drop é isso aí você vai seguir essas paradinhas aqui para você ganhar aqui 500 vão aqui ó seguir no twitter vamos lá e isso já tem 10 mil já pessoas 10.700 segui no twitter é seguir no telegram o telegram bolto e deixa eu ver aqui ó é aqui ó é o contrato já tá aqui já beleza voltando aqui bora ver aqui a gente vai seguir no e no outro canal do telegram aqui a entrar oi e aqui é sua carteira da ethereum que as rc20 certo a gente vai colocar aqui mas pelo vamos apertar aqui aqui em reivindicar aparece isso já ganho já alguns 500 tokens vamos aqui na carteira apertar esse nome carteira né aí vamos aqui em airdrop a gente tava aqui ó aqui em airdrop e vou pegar minha carteira da meta mesc pega aqui da meta mesc geral raramente eu faço qualquer drop dessa carteira aqui mas vamos lá fazer esse airdrop aqui rapidinho na meta mesc vamos ver aqui eu coloquei minha meu dedão aqui porque ele perde o dedão é sempre é demorado mesmo assim para abrir é tá vendo aqui ó a rede smart chain eu vou botar essa rede aqui ó da ethereum certo aí eu vim aqui ó e aperto aqui vou botar aqui ó e copio vou botar aqui se não me engano essa mesmo ó e vem o upload por e pronto já deixei aqui já salvo já minha carteira se tiver errado galera só você apagar aqui e colocar o upload de novo se tiver errado beleza não tem problema é o contrato bora adicionar o contrato vou adicionar aqui vou adicionar o contrato a ver se é essa aqui mesmo chover se não me engano aqui as drop e eu vim aqui a no bot telegram o que a gente viu o contrato tá aqui aperta que o contrato bora ver aqui isso no contrato bora na meta mesc o colocamento de toque de novo e vamos adicionar o toque na meta mesc adicionar toque em toque personalizado aqui ó toque personalizado deixa eu mostrar aqui bem pra você e vamos colar o toque vamos esperar um pouquinho ver se adicionar automaticamente vamos ver se adiciona aqui vou dar uma pausa aqui vai que ele demora e pronto galera voltando aqui ele adicionou automaticamente certo é eu acho que sou eu só fiz só clicar aqui ó que ele já adicionou o toque só fiz só clicar só aqui que ele adicionar que ele aparece vai vir aqui adicionar toque em e bora ver aqui se ele vai bora adicionava pronto o toque já está adicionado e agora vamos lá aqui pra paradinha aqui certo bora ver aqui eu acho que é só isso mesmo é isso só isso mesmo deixa eu ver aqui e no caso já tenho já 30 dólares garantido só com essas obrigações simples para fazer para realizar lembrando que eu não sei a data certo para que eles vão liberar para sacar mas tenho aqui a contagem regressiva agressiva regressiva de alguma coisa que eu ainda não sei tá bom qualquer coisa qualquer dúvida vamos esperar aí para mim para gente sancionar e aqui é vim falta 20 horas alguma coisa aqui não sei porquê mas eu vou estar subindo aqui hoje esse vídeo aqui hoje é domingo dia 25 vou estar subindo para vocês aí garantirem o seu é os seus 30 dólares aí de boa beleza deixar o link na descrição do vídeo qualquer coisa qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou estar respondendo mas se for alguma dúvida sobre o projeto pagamento não sei deixa eu apertar aqui o e que tal aqui logo para saber o que que é que acontece e é se não me engano aqui ainda não sei dizer beleza mas cara deixa aquele abraço fique com deus aí até a próxima valeu